Como sabe, eu vou sempre, vou tentar acertar aqui, vou tentar acertar aqui, vou tentar acertar aqui e vou falar de um único vídeo que tenho hoje, que é falar do sistema de BDC, Biológico de Modeling, Virtual Design de Construção. O Virtual Design de Construção é uma parte do sistema FIM, que no fundo vai tentar opossibilizar tudo o que tem a ver com a construção de um modelo virtual, de uma matriz virtual de um edifício de sistema. Ou seja, a gente tiver que criar dois ou sete desafios, um edifício que existe na realidade, outro que existe virtual. Aqui o que está é, porque é a evolução histórica, muito rápida, do início dos sistemas de CARES, até chegarmos em 1919, quando é possível chamar de CARES. E a partir desta altura, que mais ou menos, parece-se muito rápido, é interessante saber que o Barbosa formou-se na FAUC um ano antes de mim, ele formou-se em 1989 e 1990, ele não teve, portanto, nenhum tipo de acesso a tecnologias digitais, e eu já tive acesso a tecnologias digitais. Eu ganhei exatamente neste caso da América do Porto, neste caso da Archicada de São Beta, do Archicada. A partir de aqui, o que vai acontecer é, no fundo, uma série de integrações, de outras, tecnologias, de outras ferramentas que vão ser associadas a este sistema educativo. E, portanto, o que é que eu digo? Duas possíveis definições muito rápidas, uma da GSA, norte-americana, e outra do Sr. Eastman, da 1689, que é, digamos, um dos considerados pais do PIB. A GSA diz que é um desenvolvimento de utilização de um modelo digital multifacetado, que comporta a apresentação de um projeto de um edifício que permite a simular a sua construção e a oportunidade do PIB. O Sr. Eastman diz que é uma estrutura informacional digital e um conjunto de peças que, agrupadas, constituem um edifício e que conferem a forma e o seu comportamento, garantindo a integridade das relações entre todas as partes e cada uma delas por uma delas. Estão a ver? Nós vamos ter, no fundo, um objeto virtual. Um objeto virtual é composta por uma quantidade, por um conjunto de peças, todas elas vão ter relações umas com as outras e cada uma delas vai ter, por um todo. O que é que acontece com a introdução do Estebas B? Está ali, de Cade Cartoon, e um Sr. dizer que a sua companhia de projeto está muito orgulhosa de fornecer desenhos com uma grande quantidade de peças, grande quantidade de data. Ou seja, o que quer dizer é que grande parte das vezes o que acontece é que grande parte das tentativas de se formular objetos de PIB acabam apenas por aumentar a quantidade de dados, aumentar a quantidade de informação, ela começa a ser quase um ciclo de manipular e o resultado, normalmente, é um resultado necessitado. Temos uma restagem de uma, eu diria, uma numeratura apenas, que vai identificar, digamos assim, com dimensões, com condições dimensionais, os sistemas a partir do modelo básico per dimensional. É o que nós chamamos de um modelo 3D, normal. Já os 4D, quando existe uma ferramenta, existe uma rotina que nos dá uma sequenciação de operações, o 4D aqui em vez de marco, ok? Então, direto entre 4D e 3D. Chama-se 5D, quando existe 1, uma ferramenta que nos dá um controle de fluxo, um controle económico. 6D, quando existem posses e ver análises desse objeto, 7D, quando nós temos uma noção da operacionalidade desse objeto ao longo do seu ciclo de vida e 8D, 9D, 10D, 12D e vai-se juntando sempre cada vez mais ferramentas, mais rotinas que são somadas a aquele modelo básico que é o modelo 3D. Esqueçam dos 10, não é? Aqui embaixo, ali, está 14D, 15D, AMD, R mais 1D. Isto é quase uma questão de marco no caminho. Esqueçam os 10. Portanto, 3D permitiam-nos, em vez de 90, um render e voto ao revista, que hoje é perfeito. 1. Normalmente tudo é possível. Não é necessário saber como se constrói. Normalmente fazem-se coisas unicabilitadas. Eu vejo isso que eu resolute. Magnífico, não há vivas chapas de vidro de 50 metros por 20, todas recortadas em forma de ameba, é perfeitamente possível, lenta, não é? E depois, parece-se o princípio que alguém vai resolver o problema posterior. Ora bem, normalmente tem-se pequenos resultados em termos de concurso ou em termos de nota, mas é óbvio que, por vezes, aquilo que lá está não é insolível. E o que me interessa aqui é eu poder executar. Não vou perder muito tempo com isto. São figuras de capa tradicional, que vocês vêm aqui claramente, os modelos, os desenhos que vocês têm na sala, nas vossas janelas, nos vossos programas, e passo imediatamente para a questão do modelo sequencial. E aqui já estou a entrar no sistema PDC. Então, para mim, aqui, 4 situações em que eu, por baixo, tenho a noção, ou tenho uma roda, que diz, onde é que eu estou a trabalhar no meu benefício, este caso é o meu topo, que vai ser um benefício qualquer, não importa, mas tenho ali 4 etapas separadas dos x-semeiras, e eu sei que, se a equipa do seu José é a equipa vermelha, ela vai estar a trabalhar naquele piso na semana 24, naquele piso na semana 36, naquele piso na semana 68, naquele piso na semana 6 do 26. Isso, insinuvelmente. Ou seja, eu consigo prever, à partida, porque sei quais são os tempos de trabalho, quais são as habilidades que eu tenho que fazer, etc. Eu consigo prever os tempos de construção, em termos do benefício. Mas consigo fazer mais, consigo ir mais fino e consigo ter uma noção, não só, não só da construção das peças, mas também da sequência de peças. Ou seja, como é que eu vou juntar as peças. E isso é importante do ponto de vista do modelo de DMVDC. Porque no meu modelo de DMVDC, no meu modelo 3D, eu posso, por exemplo, começar a montar uma parede, por uma qualquer camada. Eu posso começar, por exemplo, por colocar a primeira tinta. E depois pode roubou. E depois pode, então, alguma maneira. Mas se eu quero ter um modelo de DMVDC, eu vou recriar o postimento construtivo, exatamente como eu continuo em nome. O mais possível de fiel ao postimento de fiel. E, portanto, eu tenho aqui uma sequenciação. Ou por cores, ou por tramas, ou o que seja, eu consigo ter, na primeira maneira, a sequenciação, neste caso por cores, das peças conforme eu as vou colocando no lugar. Daqui saem vários tipos de gráficos, vários tipos de informação. Informação que está correlacionada. O que quer dizer que no sistema de DMVDC, eu posso, não só alterar no desenho, bidimensional, tridimensional, renda, o que quiser, qualquer tipo de peça deve ser alterada, e estas informações que saem, muitas delas, importantes, em termos de hora, são alteradas. Mas posso fazer também o contrário. Posso alterar aqui e ter uma alteração no modelo virtual de base. Neste caso, temos aqui três tipos de gráficos que são normais. O primeiro é um gráfico de ganho. O segundo é um gráfico de milestones, que são aquelas deadlines que eu vos marco, normalmente, para vocês entregarem trabalhos e testes de princípio de ver, para fazer o que a cumprem. E depois temos os criticals certs, que são aqueles pontos críticos em termos de produção. Por vezes, em mesmo grupo crítico. Ok? Este tempo que estamos sendo japonês, de chamar critical tax method, para avaliar, claramente, situações em que pode haver situações de conflito, situações de erro completo, grande dano do ponto de vista do workflow e, obviamente, problemas económicos graves na produção do objeto. O BIM é um modelo crítico. E nós temos aqui três situações. Nós podemos, depois de ter o nosso modelo virtual, construir como, a partir de como vai ser construído o edifício, na realidade, eu posso fazer análises das mais variadas situações. A questão térmica, a questão aerodinâmica, a questão acústica, a questão lumínica. Por exemplo, eu tenho, então, uma metodologia de gestão de projeto polidisciplinar integrado. Todo integrado. Eu vou ter, numa única matriz, eu gosto de chamar de esquete, não é bem, não é? Um disco-ru, um único disco. Eu vou ter, ali, unicamente, toda a informação relevante para aquele projeto. Então, aqui é muito difícil. Incluindo o método de construção, os produtos, os processos, a realização, os métodos de análise, o workflow, os custos, o risco, a logística, os métodos de realização, os erros, omissões, incompatibilidades, e vai produzir a tal entidade virtual, que é uma matriz digital. Uma matriz digital é uma matriz digital do edifício que contém toda a informação. O processo de construção altera a matriz digital do edifício? Pode acontecer. Porquê? Porque uma das situações que acontece muito, e em Portugal isso é constante, é eu não construir exatamente como estava projetado. Isso acontece. Nós não betemos erro zero em termos de projeto. No segundo mês, se reduz bastante o erro. É em termos de projeto. Nós sabemos que cerca de 35% dos erros finais imputáveis à equipa de projeto, andava de 35%. Reparem que é uma porcentagem idêntica à que pode ser imputada à equipa de trabalho que está no lugar a trabalhar. Enquanto nós temos o nosso escritório quentinho, sentadinho, se for para o nosso computador, eles normalmente estão lá a trabalhar com lama até ao joelho. E reparem que o contato deve ser em D, em D, em D, em D, por cento de baixo. Ok? Portanto, nós temos a obrigação de diminuir esse erro. De qualquer modo, não o podemos anular. Vai haver sempre D. Portanto, se houver algum tipo de processo de construção que por acaso tenha que alterar este modelo, é óbvio que eu vou ter que alterar a matriz. E, portanto, há aqui também uma rotina de sistemática alteração, porque o que eu quero é que haja aquela afinidade no final, que é a final entre a minha identidade virtual e o meu edifício real. É necessário acompanhar a fase de visão de edifício. E isto aqui é extremamente importante. Por isso aqui abre campo ao arquiteto poder aumentar a sua relação com o dono de obra e com o edifício, para lá, a que nós chamamos de entrega da chave. Ou seja, normalmente o que acontece é que o arquiteto acaba a sua, na parte das vezes, acaba a sua cooperação, ou a sua relação com o edifício, quando a construção acaba. Mas há mais duas fases importantes. E cada vez mais se vê, os americanos já comentaram isso, na Europa, Finlândia e da Marca também estão a implementar isso, e é a noção de que o arquiteto terá que acompanhar para o momento de tempo de vida do edifício. E, portanto, a fase de mobilização, a fase de monitorização, a fase de manutenção, todas as coisas que são feitas, até a medida de dedicações, essas fases, o arquiteto passa a ter uma responsabilidade. Aliás, ele hoje, do ponto de vista da geometriza portuguesa, já tem essa responsabilidade. O GF31 já imputa essa responsabilidade. Portanto, o GF31 já imputa essa responsabilidade. Mas não tem nenhum ganho com isso. Portanto, para poder ter, digamos assim, essa responsabilidade, deverá ter também, de algum modo, alguma vantagem com isso, e, portanto, esta fase de mobilização do edifício deverá ser recopinada pelo arquiteto. Mas dá uma agência. Eu não sou ingênuo. Estamos em Portugal, mas é difícil. Mas na Europa, isso já se passa. O plano de alteração e de mobilização vai a outra matriz. Reparem, eu, quando entrego a chá, entrego também, entrega, não sei se entrega, mas tem um dinheiro virtual. Eu dou uma obra, em toda a ideia, em todo o período de utilização do edifício, em uma característica pode recorrer ao dinheiro virtual. E pode ter lá a informação que quer. Onde é que passa o tubo, o barreiro de arma. Está no dinheiro virtual, porque o modelo é afim do edifício. Quero pintar na parede qual é o ral daquela tinta. Onde é que comprei a tinta? Quem foi o senhor que vendeu a tinta? Está lá. É uma questão de intuito de dados. Ok? E, portanto, eu posso fornecer esses dados ao utilizador, ao tempo e vir nessa fase. Teoricamente, esse modelo virtual e o edifício serão afins até à fase de mobilização. Eu sei que você me gera. O que é que acontece? Acontece que, para nós termos, então, esse modelo virtual, tem que haver apenas uma pessoa que consiga gerir isso, consiga montar esse modelo. E não é bem difícil encontrar uma pessoa que tenha as competências, os skills adequados. E são, pelo menos, quatro. Obviamente, os dois últimos são óbvios. Ter pensamentos de construção, é lógico. E o último, então, é óbvio. Conhecer a ferramenta, é lógico. Mas é preciso ter, primeiro, uma noção forte do tipo de mobilização, normalização e de taxonomia. E depois também ter uma questão muito importante. E isso depende tanto de arquitetos como depende de toda a equipa de projetos. Que é deixarmos de fazer chamados de projetos com esquemas lineares de redes para passarmos a ter projetos em que as próprias redes são transformadas em objetos tridimensionais afins aos objetos que não são para fazer lá como caso um edifício. Portanto, um becânio é um becânio. Não é uma linha a dizer que tem um eucalipto x. É um becânio. Claro que o indivíduo que foi apanhado no Facebook, como vocês sabem, eu estou a tentar perceber como é que você vai fazer o Facebook e é óbvio que o nosso responsável de carro foi encontrado no Facebook. Normalização. nós temos um valor à normalização. Temos razão, na partas vezes. Por exemplo, há um problema aqui, que é o problema de base. É que nós vamos ter que ser muito rigorosos tanto no hipótese de dados como no alto de hipótese de dados. Uma das normas que estão em vigor para o hipótese de dados é chamada uma norma K. ISO 12567. Olha lá, ela é má. É frequente má. É má, mesmo. Aliás, nem compre sequer as regras que são coisas razoáveis para a noção de classificação. Não é universal. Não tem capacidade de adaptação a novas situações. Não cumpre a regra de exclusividade. Não cumpre a regra de aproximação. Tem problemas sintáticos da própria classificação e por isso tal. Até má. Mas nós temos uma ideia de como é que funciona ou como é que se monta uma norma. A norma é uma espécie de mínimo, tipo de comum de vários interesses. Normalmente interesses que são interesses ligados a quem vai ter uma ação comercial sobre aquela norma. Quem vê? Quem me compra? Esses são os principais atores que vão determinar como é que vai ser a norma. Depois há uma questão que também não é muito bem explicada é que as normas apesar de ser norma NPR ISO ou seja, é uma norma portuguesa, europeia e ISO, internacional, cada país depois utilizar uma literatura na língua do seu país, na língua portuguesa, na língua francesa e depois é óbvio que não existe nenhum relacionamento entre as palavras portuguesas e álbumes franceses e ingleses, etc. E portanto, a normalização acaba por aí. Estamos com alguma fé naquela segunda norma que lá está, que é uma norma ISO de 16.736 que é o chamado IFC format que está a ser produzido pelo Building Smart, uma organização que está a trabalhar desde 2009, 2010 para produzir um protocolo que vai no fundo tentar uniformizar toda esta informação relacionada com outputs, inputs e tratamento protocolar de documentos. Reparem que eu vou ter um modelo tridimensional, num modelo virtual, eu vou ter não só desenhos, como vou ter também informação numérica, alfa numérica, fotografias, desenhos, certificações, homologações, a quantidade imensa e não só a quantidade imensa como é muito dispar do tipo de documento que é. E tudo está centralizado numa única matriz. Portanto, por onde eu peço que os meus projetos não sejam patrimiados, quer dizer que para eu não obter isto, eu vou ter que desenhar aquilo. Ok? Se não é alimente. Já que eu venci para aí os quatro ou cinco a fazer. Então se dá. Entendeu? É evidente que é necessário ter o Comissão de Construção. E, ó, o Comissão de Arroca da Arroca da Arroca da Arroca da Arroca Os estudados são não fabricados, sobretudo pela Universidade da Georgia Tech, que estão a acompanhar muito para a utilização do BIM e a apresentação do BIM nos Estados Unidos. E há um problema básico em termos dessa implementação. É que nós temos, há pedidos de perfis, são perfis que têm realmente questões incompatíveis ou questões diferentes. Os arquitetos com experiência em construção, sabem muito de construção, realmente são os incompetentes do ponto de vista das ferramentas digitais de campo. E os arquitetos que não sabem nada de construção são excelentes na manipulação de ferramentas de campo. Isto acontece, eles têm esse problema. Se eles têm esse problema, nós também temos. tem que ver aqui uma compensação. Eles percebem-se. Se qualquer modo ligou o que se consegue do ponto de vista do que é que é projetado, o que é que é modelado, dimensionalmente, no meu modelo, e o que vai ser depois construído, é obviamente negado. Claro que, o que eu vou querer é que haja um arquiteto que é responsável. Atenção, menino, é mesmo assim. Atenção, que isto é uma nova, uma nova hipótese de trabalho. É um novo cargo. é o senhor chamado VDC-PM. Isto é, realmente, não é da brincadeira. Nós também não temos isso aí. É o visualizante do Construction Project Manager. Um novo manager que só vai gerir o modelo de BINVDC. Eu sou, sou eu já. Claro que, podem, obviamente, impusias mágicas e coisas dessas. Não devem fazer. Podem fazer, é o homem que podem fazer, mas claro que não é necessário fazer isto. Reparem, até onde é que vai o modelo BINVDC? Vai até, vai até, digamos assim, à medida, à mínima de medição, no fundo. Portanto, eu estar a desenhar uma viga com todos os seus componentes, ou estar a desenhar uma viga, por exemplo, do ponto de vista económico, eu não vou medir, normalmente, a viga com os seus componentes. Eu tenho, ou como é que eu tenho a viga, ou como é que estou armado, ou o corpo. Eu tenho que escolher também, posso escolher, nesse tipo de aproximação, não estar a desenhar o parafuso ou o estribo. Posso fazer? Posso. Outra das possibilidades interessantes neste nível virtual é a capacidade de detectar erros, porque não só a visualização permite que eu, como operador, ou como BINVC, PINVC, possa eu, visualmente, detectar o erro, como própria ferramenta. Detecta erros. Está a ver, mas detecta todos. Ok? Mas detecta muitos erros. E, portanto, porquê? Porque, reparem, as peças estão interrelacionadas entre si. Não vai admitir hipócritas na cobertura. Se calhar. Há coisas que são impossíveis. Portanto, ele vai rejeitar a tensão, há aqui uma incompatibilidade. As entidades são interdimensionais e, portanto, dizem, não, não, isto aqui não é possível. Isto não me pertence. Não é possível existir aqui. E, portanto, há claramente a formulação de que aqui, porque não é impossível, ele alerta para essa impossibilidade. Para ver se está coberto. Para ver se é possível. Ok? A gestão é sempre nossa. O deitual não é sempre nossa. Ele só, no fundo, vai avisar, atenção, olha que, se calhar, é capaz de não estar. Portanto, em suma, método BINVDC permite o erro de projetos, estabelecer, o processo construtivo, a sua inscribilidade material, sequencial e temporal, possibilitando uma construção virtual, a melhor comportamento futuro do edifício, quantificar e qualificar as propriedades de números construtivos, peças e componentes, a sua localização, custos e especificações. Preparar e gerar a obra em si e toda a logística é alerente, o brilho de todos os procedimentos, as alterações em obra, os desvios e as provisórias. CPM, Critical Pet Matters, como havíamos há bocado aqui atrás, quando a coisa corre mal. Proitorar o edifício e avaliar o seu desempenho em relação às alternativas projetuais durante todo o seu ciclo de vida, PLM, para o Life Cycle Management. E, ahá, auxiliar a resolução de conflitos judiciais. Pois é, isto é brincando, não se esqueça, mas bem claro. Lembrem-se que vocês vão ser culpadores do projeto. E se a coisa correr mal, muitos de vocês culpadores do projeto, se a coisa correr mal, é a obra que são os primeiros a chamar, para mostrar que não está sendo tão mal. E reparem que há um problema, há um problema, um problema que é imprimir sempre. Não há notícia que uma entidade institucional e tribunal, porque desde ter feito uma janela com alguma proporção retângulo dobro, tenha feito um grau quadrado. Eu vi, acho que faz o governo, chamei a polícia, aquilo era mesmo um retângulo, dobro e a fecha quadrado. Ninguém vai ter esse polígio, nem a chamar de jornal. Mas, naturalmente, todos nós conhecemos situações em que temos unidades em casa, temos problemas patológicos graves, temos menos de proporções estruturais graves, e isso pode dar soluções legais complicadas. Ora bem, tem sócios de arquitetos, professores engenheiros, têm uma grande capacidade nesta área, ou seja, estão muito mais próximos dessas necessidades todas. Estão-se a tornar um pouco mais afastados disso. E nós temos de tentar equilibrar um pouco. Se calhar, vamos tomar mais um meio de tempo. Se calhar, vamos fazer formações mais específicas em algumas áreas, para poder assumir aquela posição de coordenador de projeto que a lei nos confere. Não sei se nos confere bem, mas confere. E há muitas que vai aproveitar e vai ter que assumir essa possibilidade, portanto, se vai assumir, tem que ter os meios para isso. Logo, o trabalho de arquiteto continua para além da fase de obra, tendo em conta que a sua responsabilidade atual já assim exige, conforme a lei. Então, essas tarefas são novas e necessárias ser contratadas, pelo que não devem ser em algum caso, há hábito, nefastos, portugueses, que é incluído cada vez mais trabalho com honorários de 1962, ou anteriores, nefastos. reparem que o governo francês em 1996 aboliu a sua tabela de legais, tal que nós fizemos já há pouco tempo. Aboliu. Foi com o rei, foi aberto. Em 1996. Em 2006, em 2007, o governo francês estava aflito em relação à qualidade dos projetos. Porque os preços tinham ido a ir abaixo e a qualidade das coisas eram tão má, tão má, tão má, tão má, que eles viram-se a obrigação de repor uma regra para recalcular preços considerados reservados. não depois Portugal vai abolir a tabela de legais à botinha. Portanto, temos atenção nisso. Isto é trabalho, custa, é trabalho, é um trabalho importante, é um trabalho. Pode ser feito, naturalmente, mais ou menos mais cedo chegará a Portugal com alguma força, porque já existe em países europeus, portanto, é uma norma que a partir de lá vai cá chegar e nós temos que estar preparados por isso. Para eles não vão aprovar este trabalho, tendo em conta que podem ocupar a ordem de obra em obra 10 a 15% do tempo e 15 a 20% do custo que obre. Sim! É a aniversário. Sim! Menos 20%! Ok? Não pode ser ou não? Ok? Tem razão a isso? Está lá embaixo. Agora distraio-nos, ok? São os últimos e mais. Rápido, não é? Depois, para cá, quando é que eu comecei a interessar-me para esta questão? Comecei a interessar-me para esta questão quando tive que realizar projeto para fora de Portugal. e que eu ia ter um controle mínimo do ato consultivo, mínimo que não estava a ferro que fosse muito, era que fosse realmente uma garantia de integridade do meu projeto e, portanto, ter construção. Descei? E como a viagem para lá demora nove horas para cá mais nove horas, portanto, é isso que eu ia lá sempre que o chamava. Põe a aveia, chamou para ir, é consequentemente, venha cá, é cá. Mas conseguem deslocar a obra de piano é complicado. E, portanto, quando eu tive a primeira oportunidade de testar o sistema BIM, eu testei, venho aqui em cima. Testei com um objeto relativamente pequeno. É um mestante. Uma batalha de 180 metros quadrados e tem dois tipos. E vou ver para a concreta. Ok? Eu vou passar as fotografias do processo de construção. É o que me interessa. Para este projeto, para este edifício, foi desenhado tudo o que está aqui, com exceção dos caminhões, das brugas e do pós-correiro, que foi a pós-correiro, porque se quis associar ao projeto. Ok? Então ficamos a descontê-lo porque essa é a proposta. Tirando disso, tudo foi desenhado e é uma coisa respeita por nós. Um pequeno dinheiro. O pequeno dinheiro, que vamos ver, tem o módico valor de 35% em termos de produção. Então, nós desenhámos tudo e fizemos o cálculo de custo de tudo. Este projeto que está aqui, nós temos um budget de 125 mil euros, foi feito por menos de 100 mil euros. Foi desenhado tudo incluindo a arrumação das peças nos caminhões de transporte. Ok? Passar rapidamente. E tal, o caminhão de chegar à porta. E numou, cerca de 3 meses, 4 meses a projetar e demorou 36 horas a construir. Está feito para ser construído em 3 dias e para ser desmontado em 2. Ouça-se. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Ah, passei. Precente ter uma noção do que é aqui é o... do objeto. Faltar aqui o objeto. Também não... também não fizemos a bíblia. Então é isso. Lá associação para qualquer questão que lhe quero mandar. Alguém queira o que é o nome das questões? Se ninguém quer que eu... Qual é a arte? Uma questão. É... E é talvez para desmontar alguns minutos à volta disto, no mínimo. Normalmente nós quando ouvimos falar isto de... Sobre o estrito... Associa-nos, por maior parte das vezes, com um tipo de... uma disponibilidade de recursos, e eu gostava de ter ouvido falar, porque, eu não sei, que penso, gostava de ter ouvido falar sobre estas questões à volta dos domínios para projetos com poucos recursos, onde, na minha opinião, e acho também a tu, tem também, se calhar ainda mais sabiamente que isso tenha acontecido. Eu diria, sem crescer muito, sem crescer de uma gosta, que, obviamente, a visão do PIB, a visão das tecnologias vias, na produção de edifícios em baixa escala e de baixo custo, nomeadamente em alguns territórios, ou para algumas situações, ou para algumas situações, em que é necessário construir rapidamente e com um custo muito popular, e muito adaptar ao lugar. Eu soube tudo isso. A única ferramenta aqui é a equipagem de expressar. Claro que nada impede que, pelo favor, impede todo este tipo de programas, não consiga acertar a ir no mundo sem recorrer a este tipo de programas. Só que nós aqui temos a certeza, obviamente uma maior certeza, não há certezas, não há erro, é, nós sabemos, mas uma maior certeza do que é que estamos a fazer. E como nós temos um associado à construção do edifício, à construção do vigor virtual, que nos permite determinar, peça a peça, todo o workflow, toda a regulamentação das peças, desde matéria-prima até construção em obra. Eu posso exportar para aqui, para Angola, casas em baixo custos, e este tenho em conta que tem algumas regras de dimensionamento. Nós fizemos um projeto que está baseado em módulos de contretores. Em termos de desenho de impés, como podem imaginar, os contretores estão, como digo, estão impés, então desenhamos a impés em polgados. Por acaso, a dimensão de impés em polgados até é mais estranho do que a dimensão em metros. Alguém aqui já desenhou impés em polgados, as dimensões múltiplas de pés são mais interessantes do ponto de vista da lógica dimensional e dos espaços relacionados com o corpo humano, por exemplo, o método. O método não tem tanto significado como, por exemplo, três pés ou quatro pés. É interessante. Portanto, aqui, a modulação desses contretores, nós conseguimos meter seis contretores desmontados num espaço de um contretor normal, e, mesmo que estarem todos modulados, nós conseguimos exportar esses contretores todos para dar-se para a solução. E, portanto, cada, obviamente, cada contretor dava pré-descrita a sua função, e essas peças, que são peças internas, que são para os todos modulados, e há algum rigor que nós conseguimos ter com o sistema vivo, que permite ter algumas vantagens de cultura industrial. Por exemplo, quantas peças diferentes eu tenho aqui, nas peças de revestimento deste edifício? Eu tenho três peças diferentes. Eu tenho mais de três peças diferentes. Eu tenho a chapa grande, tenho a peça picante e tenho a peça interpédia. Eu tenho três. E isso foi uma regra imposta. Não vamos ter mais de três chapras de revestimento. Não vamos ter mais de três perfis diferentes. Não vamos ter mais de três perfis diferentes. Não vamos ter mais de três perfis diferentes. Não vamos ter mais de três. E tudo se foi pensado assim. Portanto, há uma utilização industrial muito grande, quer dizer, para economizar os custos, e há uma escala muitíssimo do lado. Portanto, mesmo aplicando este tipo de sistemas a sistemas produtivos, considera-se de low-tech, e isto é também interessante. Apesar de a ferramenta poder ser, em alguns aspectos, um pouco execuada, para conservar de alfarias, por exemplo, conservar de madeira, o importante é que ela vai lá, eu não sei que ela vai chegar, sem problemas miúteis, mas é mais execuada do que normalmente é para a construção tradicional, que são corrente, que não são os habituados no ocidental, e tal, ela tem vantagens porque, claramente, vai modular todo aquele espaço e tem a rentabilidade de madeira. Fazer uns 20% de baixa de custo é fundamental. Sem testes que são... Eu vi 20% de base. Eu teria 15%. Nem sequer necessário ter também muitos custos em termos de projeto. Ou seja, em termos de projeto, não precisas ter grandes máquinas, não precisas ter grandes instrumentos, não precisas ter grandes equipos. Existe uma equipa certa, por exemplo, e que funcione toda ela muito agrupada, porque o grande problema disto é o problema da organização e protocolo. Vou dar um exemplo, e a minha colega que esteve aqui à academia a falar de térmica, sabe bem que há um programa chamado sítio, mas se conhece o sítio, o sítio produz já, tem um módulo, tem um módulo para calcular o edifício térmicamente. Ora bem, é quase impossível tratar aquele estado, já não ouviu nada aqui, não está. Porque é que o sítio, porque é que o sítio é policial, tudo bem. Mas mesmo que eu possa pensar aquilo, o protocolo daquele programa é difícil de coordenar que eu acho em casa com esse sítio. Ou convido, por exemplo. Não usamos o vídeo. É difícil. É preciso fazer esse tipo de junção. E isto, ao fazer realmente bem, para estar à canção que está tudo no sítio. Eu tiro acesso imediato numa única disquete. Eu gosto de falar disquete, porque não é disquete, porque é um CD, não é um DVD. Mas eu gosto de falar disquete, porque a disquete é realmente ridícula. O melhor programa do que cada parametro existia era o Arquiteriano. Pensem-me do Arquiteriano. O Arquiteriano era um programa magnífico que ocupava duas disquetes de 1.44. Vamos continuar a se recuperar com toda esta plataforma. Tal como o Betamax. Portanto, nem sequer é muito pesado. Não estamos falando nada pesado, nem nada complicado. Nós todos temos ferramentas que são normalmente para trabalhar com a gestão. E vantagens que temos com os tipos. É a cultura. Há um problema que é um problema de sangue depois para discutir, para desestimar esta área. Reparem que o objeto atual e o objeto real são vinte. Vai ter, vai ter todas as críticas que vai ter no real. Só não é real. Não é real. É uma espécie de anjo, não é? É muito bom. Mas não estamos a falar de um modelo que é um modelo muito redutor em relação à claridade. Claro que não é redutor. É óbvio. É virtual. É outra coisa. Mas a vida é tão complexa. É tão complexa. Que dá uma ideia. O Paixão da Machete vai gerar uma apetência para se começar a premiar em trastos projetos desses. O que quer dizer com isto? Quer dizer que os números da vida é dura. Vão ser com custos. E é um retos virtual. É muito baixo. Porque até com o aumento da normativa, da legislação, que cada vez impede mais a veia poética do arquiteto, este objeto permite a liberdade do arquiteto. E depois não podem dizer que não. Ah, isso não se pode fazer. Não, não. Pode fazer. Pode fazer. Porque eu vou utilizar toagens com as dimensões que existem no mercado e os cotovelos só podem ser de 90 graus, cíntica integral ou cíntica de 50 graus. Está lá tudo. É como se fosse comprar à loja e vão dar só por um mil quilômetro. Então não é um rendering. Ok? É muito difícil. Mas? Estou a dizer um coisinho em favor do vinho. Não é preciso dizer nada a favor do vinho. Primeiro vai os instrumentos de carga normais. Estão a integrar já os vinhos na AutoCAD e não sei o que. A segunda, se for a internet, já os fabricantes estão a fornecer os objetos de vinho. Isto muito principalmente porquê? Porque passa a haver exigência do cliente ou de alguns clientes. Por exemplo, o Governo Federal dos Estados Unidos da América já não aceita projetos que não sejam em vinho. Vinhos estados, vinhos estados republicanos, ou abriam à entrega de vinho. A Finlândia e a Dinamarca está a começar agora a obrigar a entrega de vinho. Existem, pelo menos, como que eu tenho, mas a cá vira 36 ferramentas informáticos que são os carácteres fundidos. São protocolos, protocolos, cientes. Tanto que 36, claro. A medida que está a unha, o evangelho. Está a unha que é o evangelho, o tasko neutro. Para dizer, se calhar, estou aqui. Está a prazer. A respeitar uma coisa pequena, relativamente pequena. Não se metam a fazer hospitais, vou voltar à primeira com isto. É rigoroso. Para entrar é rigoroso. Mas, para começar a calmar com um objeto pequeno. E, aliás, por isso, exatamente por isso, que seja um objeto relativamente controlado, nós desenvolvemos bem a tecnologia, não foi bem patriar, já estávamos à vontade, percebemos muito bem, que é aquilo que é o médico civil do portais. Portanto, foi mais... é para tornar a equipe atrasquejada. Deixa-me só acrescentar alguma coisa. Isto que acabaste de dizer, Jorge, é que é muito verdade. Porque esta estrutura compacta, também precisa ter muitas... que a percenta compacta e com grandes níveis de formação. Invidíssimos, Jorge. Invidíssimos. que é bom perceber, para quem vai entrar no mercado de trabalho, que esses cursos têm de ser objetos extraordinários também, é bom os modelos de adaptação não serem com edifícios de grande complexidade. Portanto, eu não quero estar a alugar-se, mas na apresentação, na minha, eu irei tocar nesse ponto, porque o meu contacto foi a ser coordenador dos engenheiros de todos que trabalhavam com o dinheiro especial, e foi uma última experiência. Eu ainda não tinha entrado, eles já estavam, felizmente, e esta coordenação dá-me uma visão coordenada de todo o processo mesmo num tempo, porque isso é uma questão de lógica e é uma questão de perceber aquelas reféns construtivas. Pronto, pior vem a seguir, mas depois não. Não, mas é importante, porque senão o estoiro é brutal. Pode ser. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Aplausos.